Renanzinho do céu, que caca que foi essa, homi? Vai perguntar pro senhor Staley, cadê esse vagabundo agora? Não, 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 nunca nem vi, longe de mim, mano. Que dia foi isso? Não, Staley... Ô, Fabinho, você perdeu ontem, mano. Eu perdi. Você perdeu ontem. Eu perdi, velho. Ó, vem aqui, vem aqui. Pra galera que não entendeu nada o que aconteceu, vem cá que eu vou te contar agora. Tipo eu, tipo eu tô falando que essa Scania tá tombada. Lembra o que eu falei pra você daquele bug na porteira que a Carol fez comigo um dia em live que eu tava com o trator? Que, que... Então. Ó, galera, pra você que quer traçar o seu amiguinho, esse mapa, quando o seu amiguinho for passando essa porteira aqui com qualquer veículo que seja, obrigado. Porque a esquerda foi pior, por quê? Porque era maior e muito mais peso, né? Então, a tendência foi voar mais longe. Tá, mamãe, o que acontece? Quando o seu amiguinho estiver passando no meio, o que foi isso? Eu pego e fecho, ó. Ele sai voando que não é um maluco, tá ligado? Ó, olha que traíra. Por isso que o meu case deu uma cara empinada e eu achando que tinha batido, velho. Ô, Staly, o que foi isso? Não, eu nunca nem vi, eu não fiz nada não, mano. Ó, sacanagem. Ele queria fazer com você, mas ele viu que não deu certo a trollagem dele e ele teve que descontar em mim, né? Pra você ver como é que é. Ah, então botou Scania. É, porque eu fui indo dado com carreta. É, olha aí, ó. 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 Perdeu uma roda aqui do eixo, ó. Como assim, velho? Aqui, não tem roda aqui, não. Aqui, tem uma roda. Cadê a roda daqui? Oxi, cadê? Perdeu. Olha, pro pessoal que tá perdido, galera, assiste o vídeo passado pra vocês entenderem o que aconteceu, mano. Na minha câmera, velho, a roda do Renan voou longe, tá ligado? O eixo separou da carreta. Mas cadê a roda? Não, sumiu. Não tá aí embaixo, será? Ah, no noba eixo, a física, será? Ô, fainho, fala o seguinte, homem. Ah. Desengata esse cano ali pra mim do reboque, fazer um favor? Vamos, vamos, vamos resgatar essa bichora aí. Valeu, tenta tirar ela primeiro. Tá, tirei. Ó, eu sei que eu ia tentar vender, tipo, esse reboque da cana, só que eu vi que ainda tem cana, né? Então... Tive que vir... Ó, na vida real eu nunca soubeu fazer isso aqui, tá, galera? Não tem nem como tirar isso aqui se não for assim. É. Meu Deus do céu. Vamos tentar, né, também. É, primeiro que na vida real o negócio não ia decolar, né? É. E outra, rapaziada? Não tem como, é só assim. Mano, bugou tudo dentro da terra, velho. Bugou tudo, fainho. Foi tudo, velho. Bugou tudo, mano. Olha aí a carreta fundou dentro da terra, mano. Não, ontem quando eu passei ali com o Casey, Renan... Aí tá, eu passei lá na cerca, daí o Stary ficou esperando, eu já achei estranho, é porque o Stary mandou passar na frente e ele nunca é assim, né? Vai direto. Ah, eu ia fechar a cerca aí. É. Ai, ai, do nada voa o Casey, velho. Tirar, Renan? A escrava tá desviada, tenta sair. Consegue? Não, ela tá presa. Mas se foi, eu tentei ser uma pessoa boa, tá ligado? Pra não deixar a porteira fechada, você não precisa fechar, velho. É, você queria fazer eu voar, eu te conheço. Ele não troleou, eu troleou o Renan. Ai, tomou isso aí naquele. Não, é normal, eu já tô acostumado já com isso, já. Eu sempre sou trollado aqui. Ai, Deus do céu. E ele tá risado, mano, o dia que eu te ver, pessoalmente, eu vou pegar o seu pelo pescoço, Stary. Não vai nada. Você vai ver. Você vai ver. Eu te dou uma analisada. Você vai ver, eu vou te mostrar com quantos paus foi uma canoa. Eu te dou uma analisada, pronto. E agora, Renan? Agora é a parte mais difícil. Mano, foi eu. Eu tô vendo bem aqui, ó, bugado. Mas não tem placa aqui. Como é que sua placa foi por aí? Não sei. Mano, tem uma placa no meio da... Mano, como é que sua placa foi por aí, velho? Tenta erguer ela aqui, ó, por baixo, na ponta aqui da frente, ó. Ela dá uma erguidinha nela. Aí vamos ver se agora vai... Meu amigo do céu, que bug, mano. Nossa, velho, que bug, velho. Que deselicórdia, velho. Tenta erguer a pontinha. Assim, isso, vai. Devagarzinho, vai empurrando, vai, continua, continua. Mano, essas conversas de vocês aí, mano. Vai, vai que tá erguendo, vai, continua, força, vai. Ih, escapou pra fora, velho. Bota de novo. Não vai não, vou apanhar, calma isso aí. Tá, vai de novo, vai de novo. Ai, ai, devagar, calma. Mano, eu só descervo essa conversa de vocês aí, galera. O que vocês estão fazendo? Nós estamos tentando tirar o revoque aqui, homem. Ai, tá aí, tá aí, tá aí, vai. Vai que tá na pontinha, só tá na pontinha, vai, continua, continua. Vai que tá quase. Meu Deus, mano. Para de pensar merdão. Não é que tá falando... Mano, olha aí o que vocês estão falando, mano. Tem que botar por baixo, Renan. Mano, tá tirando negócio aqui, homem. Aí, bota... Percebe, ela tá tirando negócio. Bota por baixo. Aí, depois tu puxa pra cima. Aí, isso, vai, continua que tá indo. Assim, não para, vai, vai, vai. Vai, vai, boa, boa, boa. Continua. Ah, mano, não dá, velho. Renan, e se eu tentar... Eu ia falar pra tentar segurar a pontinha, mas não vai dar, né? Não dá, mano. É por causa da placa que não quer sair, velho. Mas tá quase, vai, perseverança. Foco no objetivo. Mano, eu tô bravo com esse Dolly. Ele não tá sendo teu amigo. Você tá bravo com o Dolly? Eu tô bravo com a placa que tá aqui. Não dá pra consertar o negócio. Agora cruzou até a máquina lá. Não quer fazer nada, bugou. Bugou até a máquina dentro da box aí. Mano, isso aqui tá um bug, né, velho. Eu tô bravo. Meu Deus do céu, mano. Tudo com o poder está ali, mano. Olha, ó. O que o está ali aprontou. Sempre é culpa eu mesmo, né? É. Vagabundo. É o contrário agora. O senhor é nosso agora. É nosso. Tem que solo pra mim mesmo. É nosso. Tem que solo pra mim. Ué, não. Foi jogado uns 500 metros pra trás, velho. Não sai, mano. Posso tentar brincar um pouquinho do FL? Na moral, não vai, mano. Só pra se bobear mesmo um pouco. Deixa eu ver o que ele tá aprontando, galera. Não tem como, mano. Boa, boa. Tá saindo a placa. Isso. Vamos lá. Tem um trem preto atrás aqui do negócio, a hora que eu corro, mano. Dá para o TF, velho. Não, Renan. Quase foi. É por causa da placa, mano. Boa, boa, Renan. Aê, velho. Saiu a placa. Saiu a placa. A placa tá aqui, ó. Tem que tentar tirar ela daí. Que placa forte, né, velho. Meu Deus do céu. Meu amigo do céu. Ó, agora sai, ó. Agora é fácil pra desvirar. Olha pra vocês ver o que acontece nessa fazenda. Por enquanto eu tô trabalhando aqui, se virando, indo pra... Pra lá ir pra cá, os dois tá vagabundão, né? Você fica quieto. Não faz o seu e aí, que eu já tô nervoso. Até a mãe do Renan deu um tapa nele, velho. A mãe do Renan deu um tapa nele. Então minha mãe me bateu, rapaz. Por causa dos gritos que eu ia aqui. Então minha mãe veio me bater no meio do vídeo. Que coisa é, né? Ah, mas como é que ele grita, mano? Porque lá, mano, eu nunca vi um boato tão alto na minha vida. Tenta pegar esses ferros aqui de cima pra desvirar, Renan. Se tu conseguir. Desse isso. Eu sinto muito, mas acho que não vai dar pra recuperar isso aí, não, velho. Posso tentar uma vez? Só pra brincar mesmo? Deixa eu só tentar mais uma coisa aqui. Eu ia tentar dar uma jogada pelo controle, tá ligado? Eu ia pegar, erguer ela e... Olha aí, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha a merda. Olha a merda. Olha lá. Olha lá. O Guilford deu um agacinho. Agora se você vira aí também. Ó, Fabinho. Vai falar. Vai e se eu tentar empurrar assim com o Volvo assim e você tentar pegar por baixo? Não vai. Vai. O que que não vai, rapaz? Pega, pega por baixo. Ela afundou de baixo. Que energia, velho. Mano, vai encostar ali naquele negócio ali? Ninguém vai conseguir empurrar mais. Pega por baixo. Olha o jeito que você tá fazendo. Mano, você não tá vendo que o bagulho tá dentro da terra? Você quer que eu pego como? Deixa a concha reta. Pega os dentes dela embaixo. Ai, meu Deus do céu, mano. Isso. Agora eu levanto. Não entra, mano. Calma lá. Foco, força e fé. Ela tá dentro da terra, mano. Não adianta. Afundou dentro da terra. Olha, galera. O que que eu me faço com isso, mano? É, eu que te pergunto o que que eu me faço com isso. Pera, pera, pera. Style, tenta me jogar ali em cima. Vamos ver se buga. Pra mim apertar pra fazer ela sair voando. Verdade, verdade. Meu Deus do céu, mano. Vamos ver se buga. Meu Deus do céu. Eu acho que vai ter que ser o contrário, velho. Pra fazer ela rodopiar. Não, mas pra isso eu vou ter que fazer isso aqui, ó. É, me vira. Eita, bexiga. Eita, bexiga. Não, meio de lado. Meio de lado. Pra ela virar. Agora ergue. Atraseira. Ainda não tá aparecendo. Foi. Engatou. Engatou. Aê, garoto. Olha, ó. O que que não vai, rapaz? O que que não vai? Toma. Quais rodas. Não vai o que, rapaz? Não vai o que, rapaz? Agora sai do outro lado da cerca e empurra ele. Aê, ó. Toma. Vapu, vapu. Ah, moleque. Sabe por que tava a roda, velho? Você sabe por que que tava a roda dela? Tava aqui em cima, aqui, ó. Pode pegar a tua escana, Renan. A roda dela tava aqui em cima, mano. Aqui que não vai dar o que, rapaz? Fabinho, é pra não ir aqui, Fabinho? Eu não tô mais aí, não, rapaz. Eu já tô aqui na sede. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Eu vou continuar no serviço agora, que eu tenho uma barra de corte e não vai ir sozinha até na outra sede, não. Eita aí, vamos ver se é o cavalo, vai. Fecha lá, Renan. Fecha lá, Renan. Não, do outro lado, do outro lado. É que eu tô com flecha aqui. Meu Deus, mano. Olha isso. Eu tenho que arrumar isso, rapaziada. O Fabinho perde tudo, né, cara? Ele perde, olha lá. Eita, mano, você foi pro fora do mapa, velho. Da boa. Vou levar assim mesmo, ó. Só pra levar pra lá. Não, eu tô aqui. Tô aqui, nada aconteceu. Vamos embora, rapaziada. Gameplay tá tudo real. Você perdeu o fainho. O que que deu? Vem aqui, fainho. Vem aqui, vem aqui. Eu decolei de novo. Não, não vai com a escândida não, mano. Não, eu vou fazer pra carregadeira. Ela vai devolver ela mesmo. O que que deu? O que que deu? Vem aqui, vem aqui. Vamos ver. Vamos mostrar pra galera. Vem cá. Deixa ele entrar dentro dela. Deixa ele entrar dentro dela. Vem aqui, vem aqui com ela. Vem aqui. Lá vem as anarquias dos homens. Vem aqui, homem. O vovo ele capota muito fácil, mano. Onde esgrama? Eu estacionei o vovo certinho. O Stalin só voando por aí com o vovo. Sério? Saiu, mano. Para aqui no meio. Ó, quando o amiguinho for passar, galera, vocês ó. Eita, bexiga. Mano. É, velho. Fabinho, eu vou te falar pra você, cara. Isso aí que aconteceu com você. Não foi nada, perna, que aconteceu com o Renan naquela hora. Mano, que desgraceira que é essa, velho. Agora você viu como é que funciona o bug? De novo, de novo, de novo. De novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Hashtag de novo. Ai, meu Deus. Que massa isso aqui, velho. Olha, agora ficava o dia inteiro brincando. Ninguém vai trabalhar, não? Vai, Sério, vai, vai. Na hora que eu vou correndo. Vai, 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 vai. Aperta, aperta, aperta. Oh, desgrama. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Ih, rapaz, tá ruim isso aí. Deixa eu voltar. Olha o bug pesado. Ixi, a escaneira, a escaneira tá tirando. Eita, pega, eu não quero sair. Vai, vou correr, vou correr. Fica de olho, fica de olho. Vai, vai, vai. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Meu amigo do céu. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai, vai, foi. Não! Chama! Chama! Eita, bexiga. Eita, bexiga, meu Deus do céu. Tá, deu um loop infinito agora. Não para mais. Vem você do lado de fora agora, vai. Dá licença. Vai lá pra você ver. Olha os caras brincando, velho. Olha os caras brincando. Vai lá, vai lá, vai lá. Trabalho que é bom nada, né, galera? Deixa eu testar primeiro, como é que faz? Tá, eu vou lá vender isso aqui. Então, que deram como ter vendido. Tá. Fala quando a primeira apertar. Tá, abri ela, abri ela. Tem que deixar aberto. A hora que eu estiver passando, você vai e fecha. Tá. Depois vai pra cima. Vambora, galera. Vamos lá vender isso aqui que não é de ar, ó. Vai estar muito atrasado, mano. Tchau, Stanley. Tchau. Olha, na verdade, mano. E aí, ó. Olha lá. Quem falou que precisa de foguete pra decolar pra vir? Pra que Space X? Quando tem nós. Quando você estiver jogando aí com o amiguinho, quiser trollar ele, é só fazer isso aí, viu? Olha aí, o Stanley foi pra lá no mesmo lado. Ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. Não. Depois dessa eu vou até ir embora. Pensa daqui. Curtiu o vídeo? Solta o like. Se inscreve no canal. E, mano, deu ruim pra Scania. Até depois. Tem vídeo novo, hein? Valeu. Ativa o sininho. Falou e fui.